Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Vitorino do blog GanheDinheiroOnline.net Neste vídeo eu vou falar aqui com você, na verdade mostrar como que você faz para descobrir a data de criação de um site. Por que eu estou fazendo isso? Muitas pessoas estão me perguntando, ficar na dúvida se o meu treinamento trabalhar pela internet agora é cópia de produto X, do produto Y, né? Principalmente pela parte de importação, devido a estar surgindo aí muitos cursos, né? Na parte de importação, então muita gente aí fala que entende muito de importação que já importa não sei quantos anos e vai te ensinar também a fazer isso, né? Claro, tem muita gente que entende, né? Estou falando aqui que é só eu que entende sobre importação mas tem muita gente aí na internet que na verdade não entende nada de importação e está cobrando caríssimo por cursos aí prometendo mundos e fundos Então as pessoas me mandam e-mail perguntando, olha, o seu curso trabalhar pela internet Agora você copiou do curso Y, do curso X, bom, então para ficar claro aqui, tá pessoal? Eu já trabalho pela internet já há vários anos, né? Porque você que já leu o meu e-book grátis, você que ainda não leu, você pode baixar ele clicando aqui na descrição do vídeo, tá? Eu trabalho pela internet já desde 2006, comecei lá com importação e depois eu fui entrando também para o marketing digital, né? Para o infoprodutos, como produtor, como afiliado, enfim Então o curso trabalhar pela internet agora, nada mais é do que toda essa minha experiência seja com importação, seja com vendas de produtos digitais, como afiliado, produtor, enfim, ok? Então esse curso foi lançado no final de 2014, tá certo? Só para deixar claro aqui Então eu lancei esse curso, né? Onde eu juntei todo o meu conhecimento em toda essa área de ganhar dinheiro pela internet de trabalhar pela internet de forma honesta, de uma forma sólida, de uma forma escalável e juntei, e essa parte de importação é apenas alguns dos módulos que você vai encontrar dentro do curso trabalhar pela internet agora Porém, né? Eu tenho também, caso você que não me conhece eu tenho um curso também que ensina somente as pessoas a trabalharem com importação com dropshipping que é o site dropshippingnobrasil.com que está no Hotmart também antes mesmo de o Hotmart ser o que é hoje eu já vendi ele fora do Hotmart também tá certo? Já ajudei aí milhares e milhares de alunos, né? Ele já está na versão 5.0 para você ter uma ideia, né? A versão 5.0 desse curso E como é que você faz para saber quando que um site foi criado? Muito simples, né? Para mim não ficar aqui nas minhas palavras O que você faz? Você acessa o site aí que você está com dúvida vem aqui, ó, copia clica com o botão esquerdo do mouse depois o botão direito, né? Ou você pode simplesmente digitar o domínio você vem aqui, copia e acessa este site aqui, ó vou deixar aqui na descrição tem vários sites que você pode fazer isso, tá? mas eu prefiro fazer neste aqui, né? É marcaria.com aparece aqui para a gente vou deixar o link aqui abaixo do vídeo o que você faz? Você vem aqui nessa caixinha cola aqui, ó, o nome do site e clica no botão azul, né? de pesquisar clica aqui em pesquisar e aqui você já visualiza eu já deixei aqui o... já deixei ativo, né? a tradução automática do Chrome então aparece aqui o nome do domínio ok? aqui falando que já está registrado, né? obviamente e aqui embaixo você vai ver, ó data da criação deixa eu sublinhar aqui para você, ó olha só data da criação 22 de abril de 2011 ou seja este site meu de importação ele já está no ar desde o dia 22 de abril de 2011 ou seja de lá para cá eu estou gravando este vídeo aqui em 2015 então você faz as contas aí e vê quantos anos já que este site está no ar e já ajudou aí mais de 10 mil alunos bem mais do que isso, né? nem cheguei a contar nos últimos meses aí porque eu estou 100% focado no curso Trabalhar pela Internet agora ele já ajudou milhares e milhares de pessoas então você vem aqui você mesmo pode ver isso que eu estou falando para você ou seja o meu curso, né? o meu curso de importação que você encontra no site dropshipnobrasil.com ele não é cópia de nenhum desses cursos que está entre os mais vendidos lá no Hotmart nenhum você pode pegar o domínio lá o domínio, perdão colocar aqui nesse site você vai ver a data de criação de cada site você vai ver que o meu curso está no ar há muito, muito mais tempo do que a maioria desses cursos aí que estão no Hotmart e o curso Trabalhar pela Internet agora nada mais é do que essa junção ou seja tem todos aqueles módulos lá que você já viu e também tem todos os módulos do curso Dropshipping no Brasil ou seja dentro do curso Trabalhar pela Internet agora já vem o curso Dropshipping no Brasil ou seja todos os módulos citados na página de vendas e no vídeo de vendas também do site ok? então você mesmo acessa aí esse site que eu estou falando para você pega aí o domínio que você tem essa dúvida e você vai ver exatamente a data de criação vale lembrar que o curso Trabalhar pela Internet agora ele foi criado no final de 2014 no mês de setembro ok? mas com o objetivo de juntar todos esses módulos todos esse meu conhecimento colocar disponível para você em um único curso para que você não precise comprar outro curso ok? antes de começar a ganhar dinheiro então se você seguir o que está dentro do curso Trabalhar pela Internet agora você vai ganhar dinheiro e aí sim se você quiser comprar mais cursos para poder se profissionalizar cada dia a mais aí sim porém se você seguir somente o que está dentro do curso Trabalhar pela Internet agora você já vai começar a ganhar dinheiro e você não precisa comprar nenhum outro curso que está no Hotmart lá na primeira página entre os mais vendidos ou não ok? então se você ficou com alguma dúvida quanto a isso pode deixar o seu comentário aqui abaixo deste vídeo ok? se você não conhece aí no meu curso Trabalhar pela Internet agora o link também estará aqui abaixo do vídeo clique veja o vídeo gratuito entenda você vai perceber porque que ele é um dos cursos mais completos da internet né? eu não vou falar aqui o mais completo porque eu não sei quando que você estará vendo esse vídeo né? eu não conheço também todos os cursos mas falando aí dos mais vendidos eu posso dizer pra você que ele é o mais completo sem dúvida alguma e quem fala isso não sou eu mas sim os alunos e os afiliados do curso Trabalhar pela Internet agora ok? se inscreva no canal um abraço nos falamos aí no próximo vídeo tchau 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 Tchau